Meus queridos amigos, a Nest Store já anunciou pra nós o sorteio mensal desse mês aqui de julho exclusivo para os clientes da loja, rapaziada. No mês passado, clã, foram 12 vencedores e olha só, cara, presta atenção, dois caras venceram utilizando o cupom do Gus, mano. O Caveirinha e o RDX, os caras sensacionais que utilizaram o meu cupom, apareceram, ganharam, parabéns a vocês, meus queridos, mano, sensacional mesmo, vocês merecem demais. Esse mês, mano, serão 13 vencedores e é só skin branquinha, meus queridos amigos, é faquinha pros três primeiros, tem a WPSMove, M4SMove, a KSMove, mano, só skin linda, linda demais pra vocês. E pra participar é muito fácil, eu sempre falo pra vocês como faz, basta fazer uma comprinha na Nest utilizando o cupom do Gus que você já tá participando. Igual o Leonardo, cara, que ele foi lá e comprou essa Glock linda utilizando o cupom do Gus, ganhou ainda, adesivão do Yeldbrinde, parabéns pela sua compra, cara, muito legal mesmo. E o Gustavo Snow, Gustavo, meu xará, muito obrigado aí pelo seu apoio, o cara comprou a WP Neonoyer utilizando o cupom do Gus, mano, sensacional mesmo, parabéns pela sua compra. E não se esqueça que você tem que marcar o meu Twitter novo, ó, que é o Guzeira Underline, eu tô com o Twitter novo, tá? Se você não me segue lá ainda, me siga, o link está sempre aí, é o arroba, sempre está na descrição, o Guzeira Underline, tá? Então me marque nesse Twitter novo, fechou? Então é isso, rapaziada, boa sorte aí pra quem for participar e tamo junto. É isso mesmo que vocês viram no título, rapaziada, parece que é piada, parece que, né, a gente tá falando grego aqui, mas é, realmente o Leaf voltou a cheitar. Depois de um breve tempinho aí sem usar cheat nenhum, nas partes baixas da tabela lá pra queias, né, sempre jogando bem mal, O cara ficou frustrado, falou, não, não quero mais jogar mal, quero voltar a jogar bem, então ele voltou a cheitar, clã, tem muitos clipes novos ali dele Que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje, eu vou dar a minha opinião um pouquinho mais revoltado, eu tô um pouquinho mais revoltado, tá? Porque esse cara, ele tá cheatando de uma forma muito, muito grotesca em campeonatos oficiais, o cara não para de chitar em campeonatos oficiais, clã Isso é preocupante, isso é pesado e a gente não pode deixar de falar sobre, a gente não pode deixar de denunciar esse cara, porque, sério, clã, ele vai continuar prejudicando mais e mais pessoas, tá? Antes de começar, clã, só quero lembrar vocês pra me seguirem no meu Twitter novo, eu tô com um Twitter novo, tá? O arroba sempre está aí embaixo na descrição, o meu antigo Twitter, infelizmente, esse foi, então eu preciso da ajuda de vocês, né, pra voltarmos a ter ali os meus 18k de seguidores Vai demorar um pouquinho pra eu ter tanto seguidor assim no Twitter novamente, mas se você me seguia no Twitter antigo, gostava lá de acompanhar comigo as coisas Volta aí a me seguir, clã, o link tá sempre aí, tá? O arroba tá sempre aí na descrição Bom, cara, o primeiro clipe que eu vou mostrar pra vocês é um clipe que aconteceu ontem, tá? A Keyos tava jogando contra a Mythic, lá no campeonato da MDL, na ECEA E olha como o Leaf vai ficar ali esperando o cara aparecer na Liga TR, mano É muito grotesco como a mira dele crava, clã E é engraçado que essa narração é BR, é o meu colega Joker que tá fazendo ali a narração, né E ele fica de boca aberta, mano, ele fala Que? Que porra é essa, véi? Vocês tão clipando? Porque é, véi, tipo, é ridículo como a mira dele crava na cabeça do boneco, é muito bizarro O próximo clip que eu vou mostrar agora é eles jogando contra a Levitate, tá? E é no mapa da Mirage, eles estão a três pontinhos da vitória E esse é um clipe que ficou extremamente famoso, que é o Leaf abrindo o B, é? A bomba e o B tava vazio Assim que ele abre o bomba, ele já vai mirando através da parede ali Ele sabe que um cara vai vir ali do mercado E a mira dele simplesmente para e crava quando o cara aparece e dá uma só O Joker mais uma vez fica Hã? Como assim? Ele até fala Rapaziada, clipe isso daí porque não é normal Não é puro Esse cara não está puro novamente E é, meus queridos amigos Ele realmente não está puro Agora um clipezinho aqui na Nucky, tá? E olha o que a mira do Shepa faz, rapaziada Presta atenção na mirinha dele, só na mirinha Opa! Já pegou a informação que tinha um cara ali no terra pra sua equipe? Bem parecida com aquela cravada que ele deu na Dusty 2 contra a MIBR, né rapaziada? Sei que vocês estão lembrados aí Agora pega esse segundo clipe, velho Esse segundo clipe na Nucky chega a ser grotesco, cara E eu fico chateado que é o Shepa que está fazendo isso Porque o Shepa é um cara que eu gostava pra caramba, né? Eu já tinha falado dele, elogiado ele em outros vídeos Mas, mano, eu não sei porque agora ele está simplesmente se entregando, né? Ele falou assim, olha a mira desse cara Olha ele cravando nos malucos ali de CT Olha isso! Mano, chega a ser ridículo, é grotesco Mano, por que ele está deixando tão na cara assim que ele está chitando? Ele não está com nenhuma vergonha mais Ele não está com nenhum medo daquele negócio Ele está realmente fazendo, está chitando de uma forma ridícula, absurda E por último, mais um clipezinho do Shepa aqui na trem novamente Chaos estava de CT, olha como ele pega a informação do cara da Liga TR Mano, ele já mira nele através da parede, cara Ele já sabe que o cara está lá Então ele simplesmente já abre atirando, entendeu? Ele não está mais nem aí mesmo O cara está realmente sem medo mostrando o shit dele Então, esses foram os clipes novos Pelo menos os clipes que eu consegui encontrar Muito obrigado ao Teus, né? Ele foi o cara ali que postou esse compilado de clipes no YouTube Valeu mesmo aí, cara, pela ajuda Me ajudou pra caramba com a confecção desse vídeo E aí, vamos lá, rapaziada Agora, a minha opinião Opinião do Gus aqui, cara Como eu falei pra vocês no último vídeo Que eu falei sobre esse assunto Que é a parada do Gaules lá e tal Caras, esses caras estão, sim, shitados Não tem, não tem como a gente falar que eles não estão mais Tipo, tem muita, muita, muita prova Já fiz vídeo pra vocês com o meu colega lá Mostrando que sim, há como nós punirmos esses caras Tem a possibilidade, sim, da gente punir esses malucos E as pessoas têm que se mexer, velho Organizações do campeonato Não podemos deixar esses caras Brincar do jeito que eles querem Jogar do jeito que eles querem Dentar em cima da gente E a gente não fazer absolutamente nada, clã Não podemos nos calar Não pode, não pode mesmo Por isso que eu apoio o tipo de postagem Que o Gaules fez lá, tá ligado? Tem que sim postar quando esse cara joga mal Porque eu não tô chitado E tem que sim denunciar esses clipes ridículos, né? Temos que denunciar esses caras Jogando desse jeito tão absurdo E aí fica a dúvida, né, rapaziada? Será que agora as organizações dos campeonatos Vão continuar caladas? A comunidade internacional vai ficar calada? Quem tava passando pano pra esses caras Vai continuar calado? Porque, mano, qualquer pessoa que manja o mínimo de CS Manja o mínimo ali de cheats, etc Vai ver os clipes desses caras E não tem como a gente falar que eles não estão chitados Não tem como a gente falar mesmo, tá, rapaziada? Agora, mais do que nunca, a gente precisa mostrar a nossa força A nossa luta contra esses cheaters ridículos Eles precisam tomar algum tipo de punição, tá, rapaziada? Bom, esse aqui foi o vídeo, né? Esse aqui era apenas pra eu falar aqui pra vocês Eu queria mostrar pra vocês esses clipes novos E também falar um pouquinho mais a respeito desse assunto aí, tá? Como eu já falei pra vocês Me siga lá no Twitter Se você achar algum clipe novo Vamos continuar monitorando esses caras, mano Porque esses caras agora estão na nossa mira o tempo todo Se vocês verem mais alguma coisa suspeita desses malucos Me manda lá no Twitter, rapaziada Pra gente ver Porque, sério, sério mesmo, clã O negócio tá feio, tá bizarro Não podemos deixar esse negócio desse jeito, não Fechou? Então é isso, clã Até o próximo vídeo É nóis, valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho